Precisou de atividades e premiações? Chama o 2K Missões, a solução para a sua missão, 2K. Fala galera, beleza? E o Tom aqui, saca só, estamos aqui na nossa continha, atualização mensal, vamos lá, retornamos o servidor 10, celebração, novas atividades e premiações, a gente já vai passar, liberação de B2, recomendamos que tente combater esse pedra, porque quem tentou não conseguiu, infelizmente, troca de avanço antigo para o novo, liberação de anéis e pulseiras para a fusão, eu vi que na bruxa a gente conseguiu fazer até na 7, aqui eu acho que deve dar também, liberação de templo, atualização de premiações de marcação do calendário, atualização de prêmios do torneio e melhoria na arena do guerreiros, vou fazer a GD para vocês, liberação de nível 60 e fusão de brocos, vamos lá rapaziada, precisou de missão, 2K missão, atividades e premiações, 2K missões, vamos lá rapaziada, ele já fechou aqui, já é de noite, já é 9 e meia, ele só demorou um pouquinho porque o bruxo deu uma logada a brincar na conta, vamos pegar tudo isso, o de nível a gente não vai pegar, o de GFC eles resetou, a gente já vai bater o de 4 milhões, que a gente não está com a arma de torneio, a gente vai equipar, aqui de VG, PVP, nada foi feito ainda, eu achei legal isso daqui, finalmente veio um decente, por causa que rapaziada, para eu abrir os slots que eu abri do meu banco foi 2 milhões de cupom, mesma coisa se fosse 20 mil reais, o do bruxo é 2 milhão e meio, então faz mais meia milha de cupom e até agora não estava vindo muita coisa interessante, vamos coletar tudo aqui, dar um talento na conta, isso daqui vai ser em duas partes, porque é o seguinte, não veio missão, hoje é segunda, missão geralmente vem toda terça, a gente achou que ia vir já com nova atividade de premiações, só que não veio rapaziada, nosso UFC é esse, de brinde, olha só que legal, o 2K pegou essa medalhinha que a gente não tinha ainda, eu nem estava correndo atrás, porque essa daí não saiu, mas brigadão 2K, mano, não liberaram o nível de carta, que foi muito estranho, e a gente tem bastante cartinha, mas vamos ver o talento que dá para fazer na conta, não vou mexer em broco, essas coisas daqui agora nada, eu vou fazer o seguinte, os meninos já fez a troca, ah, eu mesmo fiz, perdão, cartinha, fusão, essas coisas não vou tentar agora a princípio, vai ser só o UFC bruto mesmo, até porque está tarde da noite, eu vou mexer no sublimar, sublimar, eu sinto que hoje eu posso dar uma brincada, porque amanhã deve vir coisa, então se eu falhar, falhei, guardei esse daqui, mas não devia rapaziada, esse daqui, vamos lá, vamos começar, olha, tem mais umas aqui, olha, estou do 93, tá, prática não fez, opa, mas eu não vou mexer nisso agora, pet, o pet eu acho que vai upar, por causa dessa quantidade de ração que veio, ou não também, né, deixa eu ver, não, o pet não upa, só o bruxo está com o pet 55, mano, essa ideia é cabulosa, eu vou jogar só essas daqui para não acumular espaço, o zame não, acho que não vai, mas ficou próximo, beleza, foi, mano, dependendo do que vier, amanhã a gente fazer carga, missão, a gente brinca meia-noite aí, totem, não liberou, espírito de luta, nossa, tem muito espírito de luta, vamos lá, fiz um aqui, vai dar só mais um nível, mas tem, super interessante, e agora a gente pega o, acho que aqui bateu 4 milhões já, vamos ver, não dá não, falta, falta pouco, vamos pegar o, os braceletes e pulseiras, vamos pegar o anelzinho ali, para ele, eu guardei esse, mas vai ser só para juntar, aí vamos lá, esse daqui eu faço mais 7, esse daqui eu não faço, vai faltar 1 mais 4, deixa eu ver, eu tenho mais 5, 2 mais 4, não faço também, mano, o bruxo ele conseguiu fazer, na realidade ele não conseguiu ainda, mas ele está mais próximo que eu, porque, ele torrou muito cupom, vamos ver aqui o negócio, tem um, esse rank a gente aqui, mano, eu até sonhei, isso aqui não vai dar não, porque aqui foi 4, aqui foi 4, eu coloquei 1, e já vai acabar, acaba dia 12, eu achei que era dia 7, falando para mim dia 7, os meninos, o Merrick falou para mim, que acabava dia 7, inclusive ele está aqui, então dá não, dá para dar uma brincada, o super consumo, não, consumação, esse aqui, falta 5k, a gente pega só mais 4, possivelmente amanhã, a gente vai fazer a brincadeira legal mesmo, vamos fazer aqui então, esse anel novo, tudo sem compor, acabamos de fazer o antigo 7, e ele já vai para o depósito, faz a transferência desse, espera aí, calma lá, eu tenho 2 desses, quantos que eu tenho aqui, ai eu tenho só 1, mano, pulseira de etena, é que vai dar 3 mais 5, vai faltar 1 mais 5, rapaziada, alguma atividade de prevenção, ele pega, vamos dar uma deitada aqui, pérola de dano pessoal, veio troca, vamos pegar aqui ó, essas aqui, atividade de troca, troca de danos, pega 2 dessa, recebe, vem aqui novamente, pega mais uma super 9, vamos lá em montagem, colocando a roupa, perfeito, tá ok, nossa, mas esses 4 milhões, sem fazer nada, não sai por nada, sem, sem colocar arma de torneio, não vai sair por nada, eu acho que vai pegar o afeição, na real, ah, ele já upou, com as missões upou, dá uma ajeitadinha aqui, vamos pegar logo, vai, vamos para o templo, o templo vai upar, eu acho, quase upou, nossa, tá, batemos 4 milhões, vem aqui, GFC, o papai, peraí, ah, mais 4, não, mas está bom também, velho, está bom também, está bom também, a gente já joga ali, a gente tem 3, falta 2 mais 5, não, isso daqui eu já fiz, estou viajando, estou viajando, perdão, 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 equivoco, será que esse templo vai mais 1? foi mais 1, olha que belezinha, tudo isso, evolufri, só que as missões são diferentes, tá, o avanço, eu vou jogar essas pedrinhas, aqui, eu vou mostrar para vocês como é que está funcionando a troca, né, você vem aqui em atividade de troca, troca avançada, cada 6 nível 1, você pega o nível 2, ó, e recebe, aí eu vou guardar aqui, ó, belezinha, tá show, agora, só para, Jirga Johnson, né, antes de, pausar para vocês, e vir a próxima parte, tentar dar aquela brincada no sublimar, né, e vai ser na arma, vou jogar esses aqui primeiro, muitas pessoas já conseguiram 4 estrelas, eu, gostaria de conseguir também, não sei se eu juntasse uma quantidade maior, vai diferenciar alguma coisa, mas vamos que vamos, tá baixa, hein, a taxa de sucesso aqui, tá baixa, podia ir, né, podia, era só um sonho distante mesmo, eu, é, pessoal, eu não tenho sorte, no meu sublimar, eu, eu sinto que não vai, mano, eu não, não consigo, eu não tenho sorte, colar tá full, aqui tá belezinha, vamos ver, avaliar aqui, a gente tem o terno full 100, né, mas vamos esperar gastar esse daqui, é, já ativei o título mais um pouquinho, jogar a arma, né, deixa eu ver, 16 horas, o negócio vai ser jogar a arma, se eu não me engano, eu guardei ela aqui, ela tá aqui, vamos ver, não vou segurar, porque eu não acho que eles vão atualizar pra pérola nova que veio, não, ó, 4 milhões, 160 mil, top, 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 zatsu, nossa, eu queria que eles soltassem mais totem, tipo, isso aí ia ter dois níveis, é que, mano, fazer recarga, vai pegar os cupons, vai botar consumo aonde, tá me aqui, tá me aqui, é, começo da evolução foi aqui mesmo, agora, se pá, eu vou jogar uns GVGs, pra já começar a ruxar um pouquinho, deixar o tempo on, o sequencial já foi, e a gente já voltou pra próxima parte, não vou ficar enrolando vocês não. Bom, rapaziadinha, voltando aqui, dessa vez a recarga tá feita já, tamo na calma com o menino João Frango, tá, vamos lá, será aí, velho, será que, sublimar, mano, ó, vou fazer o seguinte, antes de tudo, deixa eu ver se eu tenho uma canção adicionada aqui, eu não tenho uma canção adicionada nessa conta, eu acho que ele tá aqui, ó, rapaziada, esse menininho, ele fez recarga comigo, ele fez recarga comigo, botou quatro, o sublimar quatro, o Deadpool, ó, fez também, aqui fez também, só que ele, rapaziada, ele fez quatro comigo, só que ele foi fazendo de pouco em pouco, e ele deixou o quinto sublimar, eu vou logar na conta dele, em outro vídeo, no vídeo, no vídeo que eu vou fazer na Bruxo, é, as melhores recargas, sublimar cinco, já fica esse, já ficou, o efeito atrás, ah, eu não vou deixar, salve pro João Frango, que ele tá na cal aqui, e aí, véi, só que é o seguinte, eu não sei, no que, vale a pena fazer o consumo, se pá, que eu nem vou fazer, esse 55k nada, só que nem precisa, se tu não for fazer, mas tu vai pegar a consumação aí, alguma coisa? eu vou pegar, esse aqui, ó, eu preciso gastar 4k, pelo menos, gasta 4k, em alto-falante, que aí eu vendo o resto dos com lá, tá ligado, que acabou aí, da coruja, comprar 10 alto aqui então, itens, é que pra mim, o que vale a pena, vale a pena o totem, véi, vale só o totem, deixa eu mandar um, vendo, pega um, com, 3,50, ah, mas, eu ia mandar aqui, pra comprar um no, só que, nossa, agora eu fui, nossa, eu fui muito iniciante agora, anunciando lá, no, no, no chat, não, o que eu fui fazer, era o seguinte, eu ia mandar, eu comprei os 10 alto, eu falei, vou comprar mais um, vou comprar, tipo, mandando pelo chat, só que eu já comprei, véi, nossa senhora, muito bobinho, ó, o rank de recarga, mano, pode esquecer, aqui, aqui foi 4, aqui foi 4, deve mais, aqui foi 3, deve mais, então, se pode, nossa, deixa quieto, não vou desportar, porra, mano, deixa sair fora, vamos ver aqui, ó, se tem alguma coisa, esse daqui, eu não vou pegar agora, esse é o, a entrada de área, mudou também, tu viu, tá dando, super dando 9 agora, sério? é, olha aí, ah, eu vi que eles, ah, eu falei na primeira parte do vídeo, que eles mudou mesmo, falei, falei, ano 26, é, agora tá bom, nossa, esse aqui tá show, mano, tá, deixa, eu já vou fazer o seguinte, ó, eu vou puxar, esses aqui, pra gente ver se vai ser alguma coisa, na bruxa, já tem, já fez o Atena 7, e, já dá pra fazer o, o Aliança 6, tu vai arrumar, como assim? Vou arrumar mesmo lá, os altos? Como assim, um alto? Eu não lembro dessa promessa não, você que tá prometendo as coisas, Jean-Frango? Alô? Quem é o Nick do cara, prometi nada pra ninguém não. É Tony? O Tony, eu conheço ele, pô, mas... Não, então, nem converse com o Tony não. Alto? Eu lembro que eu tenho, eu tenho que agender com os meninos, só que como tá sem carta hoje, não dá pra ir, as três cartas. Não tá, pô, eu não gastei nenhuma não, justamente. Eu, eu fui fechar os corsários da bruxa, gastei. Ah, então, espera a meia-noite, faz com o Lira aí também, ele tá na CalFoco, tu fez a evolução com ele, ele queria ir. Deixa eu pegar a conta dessa, aqui ó, ontem, a hora que veio, aqui ó, o 2K dropou, a de honra, que não tinha, aí a hora que veio, eu fui correndo no Lilão, só tinha uma dessa aqui. E veio na recarga mais difícil, que era no 2K drop, né? É a mais difícil. É, aquela ali é doido. Às vezes ele tiver mudado, né, agora na atualização, pra poder, pra ela, dá-lhe, já deu um chorinho bom, arruma a mochila aqui, arruma a mochila aqui, acho que o pet, não sei se vai. Acho que não vai não, pô, muita, muita ração. É, não vai ainda não, velho. Nossa, vê se ainda tem missão de ração, pra mim fazer aí. Tem, pô, tá no zero aqui, ó, essa daqui, Era essa daí que eu ia, que eu ia ruxar agora, tá ligado? Não, fica pro próximo, relaxa. Vamos lá então. Ih, rapaz. Aqui ó, fez o 5. Tô com 3 mais 5 só, mano? Ou, ou esqueci de pegar? Ô louco, o bruxo tem 1 mais 5 na minha frente? Cara, eu jurava que eu ia fazer, velho. Ou será que eu errei a contabilidade vindo do bruxo? Caraca. Eu não olhei nada do bruxo, não foi não? Eu acho que eu olhei nada do bruxo, velho. Caraca, mano. O bicho é forte, hein? Foi ele que, foi ele que loucou. Nossa, eu acho que foi. Faltou 1 mais 4, o Atena 4. Ai, 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 que tristeza, velho. Não vai sair os anéis nesse. Eu acho que esse daqui vai ser só o daninho e tentar o sublimar, velho. Vamos lá. Espírito de luta. Dá 2 níveis. Ah, tem as cartas também, né? Carta não, opa. Carta tá full. Opa não? Opa não, não. Eles não liberou, não. Aqui não tem, aqui eu já ativei, aqui não vai. na real. Ô, coisa boa. Tá no máximo. Belezar 1, vai não. Nossa, vai ficar no máximo também, velho. Faz 4 milhões aqui. Cara, tá muito poluído essa mochila aqui pra mim. Sem brincadeira. Eu não vou tentar errar essas coisas aqui não, vamos pro templo. Opa. Ah, mentira, velho. Aqui vai ser mais, sem mais delongas. Eu acho que Nanda não foi pegar de área não, do templo. Véi, os caras, o cara botou os 5 estrelas, ele não tinha nem, nem mil de sorte, eu imagino. Fala bem a unicidade, eu já. Muito sortudo. E posso falar um negócio aqui, João Franco, eu não sou, não vou ser, não tô zicando nem nada, mas não vai passar o Sublimar em nada aqui na conta, sem brincadeira, não vai passar. Já tá escrito nas estrelas aí, que o Sublimar vai ser sofrido aqui nessa conta nossa. Mas se não for sofrido, não é a conta do Coruja. Se não for sofrido, não é Corinthians. Nossa, falando em Corinthians, o Luan do Corinthians tomou um cacete, mano. Você tá doido, velho. Pegaram o cara com nove companhante. Vai, joguinho. O momento é agora. Vou até, vou fazer o seguinte, velho. Eu vou ter que partir pras mandingas aqui, não vai ter jeito. Ó. Vou ajeitar aqui. Esse daqui não vai mesmo, esse daqui eu não vou tentar. O que tiver, na real, eu vou tentar sim. Eu quero, eu quero fazer essa, eu quero passar e sublimar, velho. Se sublimar, tem que ir. Avanço, a gente não vai tentar tão cedo, o Bruxo ficou de exemplo, infelizmente. Vou guardar essas aqui, ó. Beleza, eu vou dar uma ajeitada aqui. Vou tentar fazer uma fusão. Tem que ir aqui, velho. Tem que ir aqui. Nossa, é três da tarde, eu não tomei café, nem comi nada, velho. Depois desse vídeo, eu vou tomar um banho, eu vou na padaria, eu vou comer um ovinho mexido, bem relaxado. Mano, eu vou ser sincero, eu não achava que ia ter muitas pessoas disputando esse ranking de recarga, eu achei que ia ficar, tipo, até fácil de pegar, mano. Umas três recargas aí, mas pelo jeito não vai ser fácil não, eu acho. Beleza, aí eu vou pegar umas compôs, se é que tem. Vou tentar só para compô novo, vou guardar essas aqui. Ah, tem andando novas ali, né, velho, para colocá-lo também. Imposição. Falhou oito, dezesseis, venho aqui. Estou lembrando do tique louco que eu fiz. Oh, fez no limite, né? A mandinga. Lembra do nisto servidor que eu fiz aquela penca de rara? Caleb passou aqui uma compa oitenta, novecento e dez, olha, estou viajando. Ah, e na última, velho. Já não gostei, já não gostei, vamos aqui. Você está dando um PM, só que eu não consigo ver agora. aqui é o momento de brilhar. Aqui é o momento de brilhar. o momento de brilhar. esse jogo aqui não vai não. Esse jogo aqui não dá, velho. DD Tank para mim não dá, mano. DD Tank para mim não dá. Caraca, velho. Colocar de volta aqui. Vamos colocar... Porra, velho. Vou ter que fazer um remanejamento. Vou ter que... colocar isso aqui. Jogo isso aqui. Oh, mano. Oh, 4 milhões, 113 mil. Aí, se a gente jogar, mano, ficou perto de fazer os anéis. 4 milhões, 235. Só que é o seguinte, mano. Esse tempo aqui faltou quanto? Tem missão? Tem missão diária, né? Tem missão diária. Tem. Mano, eu vou deixar para o próximo porque, ó, velho. Eu vou ser sincero, rapaziada. Eu não tento mais sublimar na minha conta, não. Eu não tento. Não tento. Não, 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 não. Rapaziada, vocês não estão entendendo. Eu estou com o dobro de sorte e não vai, velho. Mano, não foi rara ontem. Olha isso aqui. Eu tentei em off, fusão realizada a zero. Já foi, 200 e poucos. Mano, parece que eles fazem alguma coisa, tipo, na conta minha, na conta do Samy, o pessoal que grava, para não fazer nada, tá ligado? Para não fazer nada. Parece que eles gostam de tirar a Samy da nossa cara, velho. Impossível isso. Impossível. Vamos lá. O bruxo, ele está top 1 com 400. E o homem logou. Ele logou. Ele está na conta. Ele está na conta. Meu amigo, quase 4 milhões e 400. Só não sei o que ele fez lá. Acho que ele fez a recarga. Ó, o Superman. Coletor de área lá, que eu não coletei. Ele havia atrapassado o Superman. nós estamos aqui. O Flash, ele não upou. Corote. Ele upou firme, hein, velho. Rapaz, o homem upou firme. Acho que tem que, deixa eu ver, tem mais dois dias antes de pôr o terno. O Coloiado. O Mala. E o Faixa Preta. Mano, vou deixar um destaque aqui para o Dead. E o Bicho Céu rasgando. E o Macan também, né? Ó, o Jeff zupou também com nós, já mostrei no começo, mas é isso. Então, rapaziada, eu não tento mais. Eu não tento mais sublimar. Pedi para o Zorro, para o João Franco, qualquer um, mas eu não tento mais. O próximo vídeo vai ser interessante, porque a gente vai conseguir fazer os anéis. Não vai dar para fazer já nesse, pessoal, porque já foi dez minutos da primeira parte, tem mais um pouco desse. No próximo, então, a gente vai upar templo, vai upar o... talvez o Pet, né? Porque vai pegar quantas rações ali? Vai pegar dez mil. Acho que upa. Vai upar o Pet, vai upar o templo, vai upar o embelezar e vai fazer anel. Então, é isso. A evolução está entregue, triste. Quer deixar um salve para alguém? JF, Lira, pode falar aí. Salve para a galera da Mega. Nossa, galera aposentados e perigosos. Aposentados. É, novidades em breve. É isso. O Lira não quis falar. Falou, mas abaixa a voz dele.